Oi gente falei para vocês que a gente ia vir no show do Henrique Juliano estamos aqui hoje é só eu e a Bruna mas vai ser incrível também vem a gente vai curtir o show toda a garagem eu mereço muito Oi tudo bem tudo bem meu Deus pode eu quero chorar ai meu Deus vamos ver se não é ingresso falso agora já deu ruim o ingresso deles tô com o maior presentimento em revista meu bem e as paradinhas foram escondidas ilegais nem comigo eu sou talento ingressos falsos a gente que comprou mesa como é que pega a mesa não pega aqui tá cheio a rocha meu bem a rocha vai que vai que tu é mulher tu pode quem vai brincar com você ó tá ficando bom tá ficando bom chegou o dia a luzinha a vocês Peraí, eu tenho que tirar boi! 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 Toma, 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 toma Carnaval de Salvador O segundo graça deu um pirulho pra nós Esse aqui, ó Pegou e deu Toma aí Essa aqui não é gelada, tá quente Só dá pra dançar assim Acabou o show Eu acho que deu mais ou menos uma hora de show Hoje o Henrique e o Juliano vieram de outro show pra cá Tiveram dois shows em Brasília Então assim, eu entendo que eles provavelmente estejam muito cansados E eles olham pra nós e deu tchau assim pra nós Não Eles olharam pra aquele formigueiro e nós tínhamos no meio Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado O show foi maravilhoso, foi incrível Próxima vez eu prometo pra vocês que vou chegar mais cedo Pra conseguir pegar imagens melhores E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo